Bom dia, boa tarde e boa noite! Aqui é o Zé Lucão e este é mais um vídeo do meu canal! Antes de iniciar o vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? Gente, estou fazendo esse vídeo com 50 fatos sobre mim para vocês me conhecerem melhor. 1. Meu nome? Meu nome é Luca José. 2. Apelido? Meu apelido sempre foi Luquinhas. Até hoje, meus amigos, muita gente me chama de Luquinhas. Zé Lucão? Zé Lucão é por causa do meu Instagram e também do canal do YouTube. Desde quando era criança, eu não curtia muito o nome José, então meus amigos da escola me chamavam de Zé, Tio Zé, Zezinho, então juntei útil ao agradável. Eu também hoje em dia gosto do José, então deixei o canal e o meu nome Zé Lucão. 3. Minha origem? Eu nasci em São Paulo mesmo, eu nasci na Lapa e atualmente moro no bairro do Piquiri. 4. Inspiração? Minha inspiração da vida inteira sempre foi meu pai, porque ele é uma pessoa trabalhadora, um rapaz íntegro e nunca deixou eu e meus irmãos passarem nenhum tipo de necessidade. 5. Virtude? Minha virtude é sempre buscar ser uma pessoa melhor todos os dias. 6. Infância? Sofrida e muito engraçada. É cada perrengue que eu passei na infância que é cada coisa que é de dar risada. 7. Escola? Eu estudei minha vida inteira em escola pública, eu sempre fui um aluno bom, nunca fui um aluno ruim, sempre tive notas boas, sempre gostei dos professores, sempre dei muito valor a isso. O que é triste é que hoje nas escolas públicas muitos alunos não dão valor a um professor em sala de aula. 9. Comer? Amo, amo de paixão, rodízio japonês, rodízio de hambúrguer, gosto de churrascaria, gosto de tudo que envolve comida, amo comida, tudo que tiver comida eu tô. 10. Paciência? Bom, eu sou um cara muito paciente, sou uma pessoa muito tranquila, tenho paciência de dar e sobra, às vezes eu me pergunto, gente, não sei de onde eu tiro essa paciência. 11. Redes sociais? Atualmente eu uso o Facebook, Instagram, o WhatsApp e o YouTube. Estudos? Amo estudar, gente, eu preciso aprender inglês urgentemente, uma coisa que eu preciso aprender pra ontem é inglês, não sei nada de inglês. 13. Eu amo, eu amo cães, nossa, tô apaixonado por cachorros, todo tipo de animal, mas de preferência eu amo cães. 14. Como sou? Sou calmo, feliz, alegre, tranquilo, sociável, paciente. 15. Desenhos favoritos? Meus desenhos favoritos são? Mob Esponja, Irmão do Jorel, que eu descobri atualmente, recentemente na Netflix, me apaixonei por Mundo Jorel, também eu gosto de Finans Ferbs, Padrinhos Mágicos, Três Despenas Demais e por aí vai. 16. Preciso? Preciso de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, dinheiro a mais sempre é bem-vindo. 17. Ficção científica? Amo livros de ficção científica sem mais. 18. Cantor favorito? Bruno Mars. 19. Cantora favorita? Gloria Groover. Adoro a Gloria Groover. 20. Paixão? Amo viajar. 21. Lugar? Portugal. Amei Portugal, lá é sensacional, lá é demais, lá é um lugar incrível. Tudo é fantástico, é os lugares, a comida, as pessoas, tem uns que, é, as praias, por mais que a água do mar seja extremamente fria, mas amei, amei tudo. 22. Uma palavra? Sucesso. 23. Um ídolo? Arcanjo Miguel, eu amo o Arcanjo Miguel. 24. WhatsApp? WhatsApp é um aplicativo que eu uso com mais frequência de todas as redes sociais. 25. Odeio? Odeio me sujar, seja qualquer tipo de coisa, eu odeio me sujar, odeio ficar sujo, ficar melecado, ficar, ah, odeio, eu não gosto. 26. Banho? Banho, pra mim, tem que ser de dois a três banhos ao dia. Eu gosto de tomar banho quando acordo, banho eu tomo pra despertar e também eu tomo banho pra dormir, porque eu gosto de me sentir leve. Não gosto de chegar em casa e já ir direto pra cama, não, eu tenho que tomar um banho antes. 27. Detesto? Detesto esperar muito tempo uma coisa, detesto ficar em filas grandes, não suporto, não gosto. 28. Também detesto ficar em casa de show, que é muito cheia, lugar que tem muita movimentação, muita gente, não é meu forte. 28. No jogo? No jogo eu sou muito competitivo, não gosto de perder. 29. Na cama? Durmo fácil. 30. Deitei e dormi. 30. Amigos? Poucos, porém verdadeiros. 31. Balada? Balada eu só gosto nos primeiros 30 minutos, passo dos 30 minutos, já me irrita. Não gosto de lugar de casa muito cheio, lugar muito movimentado, movuca, eu não sei. Eu acho que eu sou meio claustrofóbico, não gosto de lugar muito fechado, não gosto, me irrita. 32. Esporte? Amo musculação de coração. Eu adoro treinar, adoro praticar. 33. Barraqueiro? Às vezes eu faço um barraco, uma vez ou outra, às vezes, dependendo do que eu vejo alguma coisa que me irrita, que eu vejo que não está certo. Ah, eu vou atrás dos meus direitos mesmo, faço um barraco mesmo, dou um show, um show da Xuxa. 34. Signo? Sou pisciano, nasci em 23 de fevereiro. 35. Feliz? Sim, eu sou uma pessoa feliz. E uma coisa que eu vejo que, às vezes, quando você é um pessoal muito feliz, você acaba, sei lá, irritando outras pessoas que não são. Isso é fato, né? Como diz aquela frase, quem tem luz própria incomoda quem está no escuro. Sem mais. 36. Ansiedade? Sim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu acho que isso que atrapalha, às vezes, algumas coisas que eu vou fazer. Tipo, quando eu estou na escola, na faculdade, quando eu entrego um trabalho, quando eu faço a prova, eu fico matutando até o último minuto para saber qual foi o resultado que eu tirei, se eu fui bem, se eu não fui. Ao mesmo tempo que isso é uma coisa boa, também acaba sendo uma coisa muito ruim. 37. Não gosto. Não gosto de deixar as coisas para depois. Eu gosto de resolver as coisas o mais rápido possível para ficar livre de uma vez. 38. Futuro? Futuro só a dos pertences. 39. Família? A minha é perturbada, mas acredito que Família é a essência de tudo, né? 40. Séries favoritas? Bom, minha série favorita é a Game of Thrones, que realmente eu estou decepcionado, mas ainda continua sendo minha série favorita. Também tem o Vikings e a série Spartacus. 41. Idade? Eu tenho 19 anos. É, não sei. Não vou revelar a minha idade agora. Deixa contar. 19 anos. Por enquanto ainda é muito cedo para revelar a minha idade. 42. Reality show? RuPaul's Drag Race? Adoro. Adoro RuPaul. Meu reality show favorito. 43. Canais favoritos do YouTube? Ah, eu gosto de vários canais do YouTube. Não tenho um só favorito. Eu gosto do Felipe Neto, do Castanhari, de Viva Depressão. Gosto do Põe na Roda. Gosto do Paratuto, da Lorelai Fox. Eu gosto do Whindersson Nunes. Entre outros. Diversos outros canais que eu assisto. 44. Futebol? Não gosto. Não gosto de futebol. Já tentei praticar futebol. Não deu certo. Já tentei entrar em escola de futebol. Não rolou. Então, não gosto. Não gosto de... Eu gosto mais ou menos de jogar e também assistir. Não gosto. Não gosto de futebol. Não gosto. Não entendo e não gosto. 45. Se eu pintasse meu cabelo, que cor seria? Se eu pintasse meu cabelo, eu deixaria loiro que nem da linha do Rouge. Raspadinha assim, ó. Mas a cor loira. Que nem cabelinho de funkeira. 46. Estação do ano? Minha estação do ano favorita a verão. Eu amo verão. Eu gosto daquele calor escaldante que a gente sai da rua, fica o dia inteiro pingando. Eu amo. 47. Futa favorita? Minhas frutas favoritas são goiaba e melancia. 48. Sorvete? Amo sorvete de flocos. 49. Novela? A última novela que eu assisti foi Chez de Charmin. Ela foi exibida em 2012, alguma coisa assim. Não lembro. Foi a minha novela favorita, que foi a novela das empreguetes. Foi a última novela que eu assisti e também a novela que eu achei mais legal e mais criativa de todas. Essa novela era exibida na Globo. Desde então, eu não assisti mais nenhuma novela. Não tem mais nada. Nenhuma novela, nem nada. 50. O que pedir para quem está assistindo esse vídeo? Se inscreva no canal e deixe o like, que assim eu vou saber que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou falando aqui no canal. Bom, também vou pedir para você deixar seu comentário também aqui, o que você achou desse vídeo, o que você quer que eu fale nos próximos vídeos. Pode deixar escrito aqui embaixo que assim que possível ele ia ler os comentários de vocês e também ele ia estar a responder. Beijinho. Beijinho. Tchau.